Guerreiros e guerreiras de toda Vale no Brasil, desde que chegamos ao Conselho de Administração da Vale, trazido pelo apoio e voto dos trabalhadores, a nossa principal bandeira e portfólio de trabalho tem sido o investimento. Investimento nos empregados, áreas de trabalho e sites operacionais. Juntamente com o amigo Lúcio Azevedo, do Maranhão, temos trabalhado avidamente esta pauta. E os investimentos estão acontecendo em toda Vale no Brasil, inclusive em Itabira. A Vale está divulgando na data de hoje que as minas de Itabira terão a sua vida útil prolongada até 2041. Isso significa que nós ultrapassaremos os 80 anos da Vale e chegaremos há 100 anos de Vale nas minas de Itabira. Nós já tínhamos esta informação e discutimos essa pauta dentro do Conselho de Administração. Outras minas em Minas Gerais estão nesta mesma rota de investimento. Brucutu, Vargem Grande, Timbopeba, Pico e também a expansão de projetos no Sistema Norte. Isso garante o emprego e traz segurança para o futuro de todos os trabalhadores e das comunidades onde há exploração mineral. Um passado de glórias, presente de construção e um futuro de certeza. É isso que estamos buscando e nisso acreditamos. Braços de luta e abraços de conquista. Deus abençoe a todos.